Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Já vou avisando que hoje eu não tô bom, olha só, a gente vai falar sobre isso daqui Eu ia falar pro Zezinho chegar perto, mas ele já tá bem pertinho né Zezinho, chega Chega aqui Zezinho, olha de quem que a gente vai falar Hoje eu não tô bom, porque eu tô resfriado Cara, eu tinha um projeto bacana pra chegar no Réveillon Hoje é o que? 11 de dezembro, eu acho que é 11 de dezembro Cara, eu tinha um projeto bacana, olha só, de chegar que nem o Schwarzenegger no Réveillon Olha o ombro aqui, ó Peitoral igual do Schwarzenegger, eu tava num projeto bacana Aí pegou uma gripe miserável, tô sem treinar Tô comendo pra cá, eu não sei quanto a vocês Cara, eu quando fico resfriado, mas eu... Zezinho, ó, Zezinho quando fica resfriado, ele não come nada Cara, eu como tudo que vejo pela frente, velho, eu nasci pra comer Então aí meu peso já sobe, o shape já vai pro saco Eu acho que o meu projeto já... Ó, vou falar disso daqui, hein Agora eu já devo tá pesando 102, 103 quilos Já tá, foi tudo pro saco Então eu não tô bom hoje Por isso que eu vou fazer um negócio que eu não faria se eu tivesse bom Eu acho a Zezinho que treina errado Ah, velho, quem que não sabe que ele treina errado? Ah, ele treina errado, ele é da hora, olha só Ele é da hora, ele é sensacional, ele é o pai de todos Ô, Zezinho, chega pra trás, velho Você já tá me incomodando Ele é da hora, ele é o pai de todos Mas treina errado, velho Mas não é culpa dele, ô animal Você sabe que ele treina errado Você idolatra, eu também idolato Ele é o nosso pai Mas ele treina equivocado Por quê? Porque era o começo, velho Era a época de ouro O pessoal tava testando as coisas Esse vídeo é bacana Que me mandaram O pessoal, colega meu Lá no Instagram Mandou esse... Cara, ele tá todo fundido Cara, me desculpa Hoje eu não tô bom, cara Queria tá treinando Queria tá fazendo dieta Mas gripar desse jeito eu não consigo Mas cara, é o seguinte Me mandaram lá no Instagram Meu Instagram tá aqui na descrição Falando sobre um esquema aqui de tríceps Vocês viram o mestre O mestre fazendo tríceps E vou falar sobre isso daqui também Caramba, viu, cara Nossa, velho Aí é o seguinte O que acontece aqui? Olha só o grande ar de Schwarzenegger Cara, olha a mulher Mulher dá um close nele Não tá nem aí Então é o seguinte É foco, né, velho É foco Você, garotão Se você recebesse uma olhada Dessa mulher na academia Você já parava de treinar, né, velho É, tenho certeza Então é o seguinte, pessoal O Instagram tá aqui na descrição Desculpem, cara Eu tô nervoso, velho Eu tô Quando eu fico nervoso É aí que eu fico mais calmo ainda Porque eu sou assim Então é o seguinte O que acontece? Me mandaram lá no Instagram O Instagram tá aqui na descrição Falando Olha só esse tríceps, Maurício Pessoal, olha só isso daqui Yeah Olha só isso daqui Pessoal, é assim que se faz Eu vou falar sobre essa situação aqui também Pessoal, olha aquele tríceps É assim Vai voltar Vai voltar Vou deixar Largo aqui, né Vai voltar Ó Depois Porque eu quero que vocês prestem atenção Olha só o tríceps É daquele jeito que faz Presta atenção Eu tô lutando Muito Faz tempo Nesse canal Olha só como é que faz Você empulera em cima do cabo ou da corda Eu tô lutando muito desse canal Para que o pessoal aprenda a treinar braço Porque fica reclamando Porque fica reclamando, né Lá no Instagram é uma choradeira Como é que vai pegar braço? Como é que vai pegar braço? Você acha que isso aqui veio como? Então é o seguinte Cara Essa Pera aí Vamos voltar lá Vamos voltar Olha lá Deixa eu pausar aqui Porque é o seguinte Olha só Pessoal Pessoal, presta atenção no seguinte Aqui Façam isso Tá Peguem um Pule de dorsal Um pule de dorsal E fiquem assim Tá ligado? De costa pro aparelho Tá? E façam Uma espécie de tríceps Supinado Não importa a barra Aqui ele tá Ele tá com uma corda, né? Deixa eu ver direitinho aqui É uma corda Então não importa a barra Se é corda Não importa É uma mescla de Puxador tríceps Puxador, né? Pule pra tríceps Né? E supinado Tem uma imagem sensacional Como é que chama aquele documentário do grande Marcos Kuhl? Tá? Não vou lembrar o documentário do Marcos Kuhl É, o famosão também, né? Ele é no estilo branco e preto Igual do bloody guts Né? E ele tá lá No 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 aparelho, né? Pra dorsal, né? No pule alto Ele pega uma barra, né? Grande, né? Uma barra de De puxada costas, né? E pule ele e faz um supinado De Supinado Então você pode unir esses dois Aqui, ó Ele tá fazendo com a corda Com a Schoenegger Então é um meso É metade tríceps E metade supinado Cara É o que eu falo Tendo que ralar Tá vendo que o Schoenegger Até tira um pouquinho Pro cabo passar Porque você empulera Isso é tríceps pra crescer É que o pessoal Quer traquinagem Pra Presta atenção Guardem isso com vocês O pessoal Quer Traquinagem Pra fugir do objetivo O que é objetivo? Velho treinar forte Então Ah, eu vou lá no tríceps Pule Vou tomar dois passos De distância Vou rodar a mãozinha Pra esse lado Pra trabalhar diferente Vai se lascar, velho Vai se lascar, velho Para dessas coisas, velho Não é assim que funciona Não é Primeiro Você mira o foco No que deve ser feito Porque é isso aqui Bota carga Se posiciona Em uma posição Pra produzir força Porque se você ficar Com essas traquinagens Existe Existe Muda o torque Muda O que é torque? Torque é a força necessária Para movimentar um sistema de alavanca Eu sou profissional de educação física Podia vomitar Um monte de coisa chata aqui pra vocês Mas a questão não é essa Se você se afasta Da polia Pra fazer o tríceps Você modifica o torque Ele vai Um torque O torque vai ser maior Em uma angulagem Enfim Mas a questão não é essa A questão é trabalhar forte no começo Depois Se você quiser apostar nisso Ah, eu vou trabalhar com um torque diferenciado Pra pegar diferenciado Problema seu Se você quiser apostar nisso Eu não recomendo Mas antes Vai pro que funciona É perto da polia É o cabo ralando Seja por frente Seja por trás Que nem o grande mestre Arnold Schwarzenegger Para de perder seu tempo Caramba Não tô bom hoje não Agora é o seguinte Outra coisa, pessoal Ó Olha isso daqui Isso aqui é uma cena Essa cena do Ed Corney O Arnold Schwarzenegger Fazendo agachamento Agachamento Até o Ed Corney desmaiar Né Aqui não mostra inteiro Né Mas ele desmaia Ele cai Exausto Aí vem o Schwarzenegger Né Porque a barra Uma ficou mais alta Quando ele guardou Olha lá Essa parte aí Ele vem Ele guarda meio torto Aí ele Cai exausto Aí Schwarzenegger vem Coloca o mundo no lado certo E começa a fazer Essa cena assustou o mundo Porque o mundo pensou assim Pô, então é isso que tem que fazer E ferrou muita gente Ferrou muita gente É todo mundo É uma É uma Digamos assim Que é uma É uma ideia antiga Né Membros inferiores É agachamento É assim que eles pensavam lá É assim Tanto é que nessa época aí Cara Se você não agachasse Com menos de 200 quilos Você era frango Você ia na Gold's Gym Né Lá nos Estados Unidos Cara De madrugada Era tudo aqueles Caras que saiam Eram aqueles caras Segurança de boate Né Que saiam de madrugada E iam lá na Gold's De entreinar E era agachamento 200, 300 quilos Era a época Né Era Era Tipo assim Tem que ser isso Né Agachamento Depois você inventa Lá uma cadeira extensor Né Mas tem que ser isso aqui Então eles se matavam aqui E o mundo viu isso E comprou essa ideia No grande pump iron Schwarzenegg fazendo Fazendo O Ed Korn Fazendo E me diz Vai E ficam lá naquela Hoje Muita coisa mudou Né Pessoal Porque Hoje Existem várias máquinas Né Para membros inferiores Olha lá E as coxas dos caras São muito 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 Maiores Né Eu sei Que tem muito Não vou falar Porque O YouTube Vai me tesourar Né Tem muito Né Você sabe Quem está pensando Assim Ah Mas é que hoje Estava muito mais Danone Né Hoje Estava muito mais Pessoal Para disso daí Tem Lógico que tem Mas o sistema De treino mudou Aqui Eu tenho Cara Eu sou fã Do Arnold Schwarzenegger Ele treina Ah Treinar Mas é na hora É na hora Então eu sou fã De mais dele Cara Eu tenho Acho que é o primeiro Volume Da enciclopédia De fisiculturismo E musculação Do Arnold Schwarzenegger Tem o primeiro volume Capador Tem um monte de coisa Do Schwarzenegger Eu sou fã dele Mas é o começo Como eu já expliquei Né Então é o seguinte Hoje em dia Não é mais assim Né Não é só agachamento 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 Aliás O grande De Dory Hates Já faz um tempo Ele já não agacha Mas depois Que ele começou A se lesionar Até também Hoje tem muitas máquinas Né Mas hoje O pessoal Tem uma noção Melhor de esforço Antigamente Era barra nas costas Vai Vai se livrar disso Hoje não E o agachamento Pessoal Ele tem glúteo Né Tem um pouco De posterior Tem quadríceps Coluna lombar Quem agacha Sabe Que você pode ajudar Muito com a Coluna lombar Então pessoal Estamos falando aqui Esse vídeo É para quem treina Né Então quem agacha Sabe que Você está lá No final da negativa Aí eu vou arrancar Aí você pode E vai Então vai É muita coisa Envolvido no agachamento Então você pode Camuflar É Um desenvolvimento Pô Então fala Agachando pra caramba Mas não está Concentrando no quadríceps Se for o caso Então o pessoal Tirou isso da cabeça Beneficamente Né Então começou a usar Muito mais extensora Enfim Foi uma grande evolução Porque essa cena Que olha aqui Essa cena Assustou o mundo Né Zezinho Mas nem agacha Essa cena assustou o mundo Pô Então é assim Tô ferrado Vamos lá Mas não resolve o problema O que está resolvendo o problema Hoje é concentrar no músculo E membros inferiores Para baixo Tem muita coisa envolvida O agachamento O agachamento é complicado Tá Ele carece de uma arte Muito boa Para saber isolar Tá Se você não está dando certo Isso daí faz que nem Dory Aids Tira fora e vai ser feliz É Beleza pessoal Combinado Vamos ver se até No Réveillon A gente consegue Botar um pouco de shape Nessa carcaça Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri